E neste período de pandemia, muita gente teve que se adaptar e começar a trabalhar em regime remoto, de casa mesmo. E para orientar e garantir os direitos desses trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho divulgou uma nota com 17 recomendações. A Daniela Iliá é diretora de arte e começou a trabalhar em home office desde o começo da pandemia. Já são sete meses em casa. Para ela, não teve grandes desafios. Depois que aprendeu a ter disciplina e preparou o ambiente, foi tudo muito fácil. No início, era a concentração, né? Mas foi uma coisa que passou rápido, assim. E eu não tive muita dificuldade na questão de ficar em casa. Até porque eu fui na empresa, busquei a minha cadeira que eu já usava lá, entende? Agora eu vou buscar o meu computador, que eu já usava lá, porque eu montei um computador aqui em casa, em um dos quartos. Então, não teve, tipo assim, grandes dificuldades. De acordo com o IBGE, cerca de 8 milhões de brasileiros estavam trabalhando de casa até julho. Essa foi uma estratégia utilizada por 46% das empresas durante a pandemia de covid-19. Pensando em todas essas pessoas, o Ministério Público do Trabalho divulgou uma nota com 17 recomendações para orientar os trabalhadores. Muitas pessoas ingressaram no home office sem nenhuma informação sobre quais são os limites da atuação no home office, do poder diretivo no home office, no âmbito do meu trabalho. Então, essa nota técnica, com essas recomendações, ela visa trazer informações para as empresas, bem como e, sobretudo, informações para o próprio trabalhador, para que ele possa verificar o âmbito da sua relação de trabalho, se aquilo que está sendo cobrado, aquilo que está sendo determinado, está dentro dos limites do que a nossa legislação nacional e a legislação internacional preconiza. Entre as recomendações do MPT para o home office estão Respeitar, mantendo a privacidade e segurança do trabalhador, regular o teletrabalho por meio de contrato aditivo, garantir capacitação e pausas de descanso, oferecer apoio tecnológico e manter a jornada contratual. Nós sabemos que, não só no decorrer do Covid, mas o teletrabalho é algo que vai ficar, vai ser um dos legados, vamos dizer assim, dessa pandemia, mas é uma realidade que nós também teremos que adaptar aos direitos sociais que estão na nossa Constituição e na legislação internacional. Então, há necessidade de ter esse diálogo entre limites, direitos sociais, com o olho sempre na saúde e segurança do trabalhador, para que a gente possa ter uma atividade econômica realmente menos onerosa, mas também uma atividade econômica segura para o trabalhador. Para a Daniela, as vantagens foram tantas, que agora a empresa em que ela trabalha vai manter o home office. Eu já estou fazendo essa migração. Eles abriram um formulário para ver quem teve essa experiência positiva, quem gostou, e se tocaram de que é uma nova realidade.